Essa história é sobre o vazio. Uma pessoa morreu hoje. Morreu triste ou feliz? Esse vestido não é para o enterro. Esse é o enterro de tudo aquilo que não é felicidade na morte. Felicidade ou tristeza dependem de identificação. O vestido já foi tirado. As moedas já foram deixadas. Desse momento você não pode fugir. É o momento de encontrar-se consigo mesmo. Ninguém mais pode te olhar. Nada mais pode impedir que você olhe para si mesmo. E se levante de suas preocupações banais. Com quem se preocupa agora que está morto? Com quem se preocupa agora que está vivo? Eu sei que o mundo te disse, enterre o mais importante. Mas você é teimosa e fez o contrário, não é? Essa história é sobre o vazio. Vamos enterrar agora onde vestir e o que vestir. Como pagar e como receber? Olha para trás e veja. Se há algum pedaço de algodão ou de linho andando por aí. Alguma moeda ou cédulo sorrindo feliz. Alguma parede triste. Se a resposta é não. Então descobrimos onde está o seu vazio. Agora vamos descobrir o que está cheio. O que te torna feliz hoje no dia de sua morte? Amei, perdoei, me arrependi, refiz. Aprendi, ensinei, melhorei. Caí e levantei. Ajudei a levantar. Cumpri minha missão. Cumpri meu propósito. Semeei minhas sementes. Então descobrimos o que está cheio. Deixe os vestidos para as traças. Deixe os lugares Para os ambiciosos. E deixe as moedas para os agiotas. O tempo que temos é curto demais. Para lidarmos com eles. O terreno é grande demais e precisa ser plantado. A maioria deles vendeu seu espaço e suas sementes para os agiotas. A preocupação impede a missão. Como ervas daninhas E como pragas. Se tiver que fazer algo hoje, faça agora. Mas que não seja nem pelos vestidos, Nem pelos lugares, Nem pelas moedas. Tudo isso foi enterrado hoje. Essa história é sobre o vazio de um vestido Que queria ser Uma moeda que queria ser Mais importante do que eu e você. Nem as baratas, nem os lobos, nem as serpentes Temem Tornam-se amigos ou escravos Dos agiotas Até os asnos sabem Que o seu tempo é curto Que a sua missão é grande E não tem preço Nem mesmo eles se preocupam Com o alimento das traças E dos agiotas Muitos túmulos cheios De vestidos E de moedas E muitas vidas vazias de propósitos A maioria Abandonou sua missão Até o momento Em que alguém Do outro lado Abrirá o seu túmulo E não o encontrará Por favor Me deixe nascer de novo Por favor Me deixe nascer de novo Esqueci de plantar minha semente Esse é o pior vazio Que alguém pode sentir O de estar ausente De si mesmo Essa é a pior morte que existe Essa é a melhor vida que existe Esse é o preço mais caro O lugar mais imponente O valor mais caro que existe O teu espírito Teime Teime muito Plante todas as suas sementes E cumpra seu propósito E sua missão